E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao SeuCoach.com A gente está falando aqui mais uma vez direto de Alcatraz, que é a ilha aqui em São Francisco, nos Estados Unidos E era uma prisão aqui, aqui você tem a melhor vista de São Francisco, da Bahia de São Francisco A gente vai falar hoje sobre picos de sucesso Você precisa entender que na sua vida você vai ter vários momentos que você vai ter sucesso na vida E vários momentos que você vai ter fracasso A vida é basicamente isso, tem altos e baixos o tempo todo Isso é muito comum E você deve valorizar cada conquista Porque eu observo que tem muitas pessoas que tiveram uma conquista, sei lá, uma vez na vida E depois que acaba aquela conquista, ela tem a impressão que a vida dela virou um fracasso Ou então eu vejo, por exemplo, existem cases de sucesso, empresários famosos no Brasil, em qualquer lugar do mundo Que tiveram sucesso até os 50 anos de idade E depois a empresa quebrou, aconteceu alguma coisa ruim E essa pessoa teve menos dinheiro E as pessoas consideram aquela pessoa como se ela tivesse fracassado na vida Ou então falam coisas negativas Ah, ele morreu pobre Inclusive várias, sei lá, pessoas falam que você não deveria se arriscar E contam uma história de alguém que teve sucesso na vida E ficou pobre quando envelheceu, morreu pobre, alguma coisa assim Mas o interessante é que essa pessoa que teve sucesso na vida Às vezes ela atingiu um momento na história, um momento na vida dela Que poucas pessoas no mundo conseguiram E aquilo ali é uma conquista que ninguém pode tirar dela E que as pessoas devem valorizar Então se a pessoa teve sucesso na vida, às vezes, uma vez, durante 5 anos da vida Aquilo ali pode ser uma conquista para o resto da vida dela E que ela deveria valorizar aquela conquista E não achar que depois de um tempo ela se tornou uma pessoa fracassada Existem várias e várias histórias assim, de pessoas que tiveram muito sucesso E depois, ao longo do tempo, aquela empresa quebrou, qualquer coisa assim Então a vida, ela realmente era cíclica E se você tiver algum fracasso depois do sucesso Você tem que começar de novo, se reinventar Isso é muito comum Você pega empresas multibilionárias, como por exemplo a BlackBerry Até mesmo a Apple já passou por momentos de grande dificuldade E que poderia quebrar E se, por exemplo, a Apple quebrasse hoje Significa que ela não foi uma grande empresa De maneira alguma, ela foi uma grande empresa durante um longo período Para então quebrar Isso é a vida A vida é cíclica, com altos e baixos Então, qual que é a minha dica? A dica é que você realmente fique feliz Por tudo aquilo que você conquistou Por tudo aquilo que você vai conquistar E se realmente você estiver no momento baixo Não se preocupa que lá na frente Vai ter um momento para você subir de novo e se reinventar O que você não pode é ficar parado Você realmente tem que estar sempre atrás De correr atrás, de fazer coisas diferentes E de se arriscar Pessoal, é isso Muito obrigado Eu gostaria que vocês entrassem no site Seucult.com Tivessem acesso a um ebook gratuito Um curso de empreendedorismo também gratuito Até mais Obrigado 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 E' samSON E' samys E' samys Euvir E' samys E por muito Obrigado.